Fala torcida gloriosa, vamos ao pós-jogo do nosso fogão. Mas antes se inscreva no canal de ative o sininho para não perder nenhuma novidade sobre nosso time de coração. O Botafogo é gigante. Mesmo com um roubo absurdo pelo despreparado árbitro Sávio Pereira Sampaio e jogando com um a menos praticamente o jogo todo, o glorioso conseguiu uma virada histórica e derrotou o Internacional que estava invicto a 16 jogos de virada por 3 a 2, com direito a gol aos 55 minutos da segunda etapa e confusão no fim. O resultado fez o fogão saltar na tabela e subir para a sétima colocação no Brasileirão, com 18 pontos. Roubado pela arbitragem logo no início e com 13 desfalques, o Botafogo foi muito valente com um a menos e arrancou uma vitória por 3 a 2 em cima do Internacional neste domingo, no estádio Beira Rio, em Porto Alegre. O glorioso foi a 18 pontos ganhando 6 posições na classificação. Se não bastassem os 13 desfalques, o Botafogo ainda começou o jogo sendo assaltado. O árbitro Sávio Pereira Sampaio, após um chamado inexplicável do Vá Rafael Traci, assinalou pênalti inexistente para o Inter, marcando o toque de mão de Felipe Sampaio a bola bateu no peito. Para piorar, ainda expulsou o zagueiro. Edenilson foi para a cobrança e fez 1 a 0. A cagada da arbitragem, além de causar prejuízo técnico, afetou também o psicológico do Botafogo, que também perdeu o técnico Luiz Castro na beira de campo, expulso por reclamação. Minutos depois num lance que iniciou num tiro de meta marcado erroneamente, o Internacional ainda fez 2 a 0, com Busto chutando cruzado no alto. Apesar de toda essa situação, o Botafogo mostrou ser muito valente e tentou correr atrás do prejuízo. Aos 19 minutos, Saravia ganhou uma dividida na entrada da área e Vinícius Lopes aproveitou para fazer 2 a 1. O mesmo Vinícius poderia ter empatado aos 31 minutos, mas o goleiro Daniel salvou após bobeada de mercado com superioridade numérica. O Inter continuou controlando a posse e teve a chance de fazer o terceiro aos 37. Quando o gatito Fernandes impediu que a rede balançasse em chutes de Edenilson e David. Mas o Botafogo poderia ter ido para o intervalo com o empate, após cobrança de falta, Carly raspou e Vinícius Lopes, no segundo pau, totalmente livre e de frente para o gol, escorou para fora. O Internacional chegou a fazer o terceiro aos 10 minutos do segundo tempo, mas alemão dominou com o braço e o lance foi invalidado. O Botafogo seguiu muito valente e conseguiu um empate que parecia improvável. Aos 13, após escanteio da direita, a zaga afastou mal, Carly cabeceou para o segundo pau e Erisson completou também de cabeça, 2 a 2. Com muita raça, o Botafogo seguiu vivo e teve a chance de virar aos 18 minutos, Kaique roubou no meio, enfiou para Erisson, mas o centroavante acabou perdendo a chance, parando no goleiro Daniel. Depois, aos 33 minutos, o mesmo outuro balançou as redes, novamente de cabeça, mas estava impedido. No fim, o Internacional aumentou a pressão e aí brilhou a estrela de Gatito novamente. Primeiro, aos 34 minutos, ao evitar, com a perna esquerda, o gol de Pedro Henrique. Dois minutos depois, alemão finalizou de primeira e o goleiro paraguaio espalmou, com a bola ainda batendo no travessão. E, já nos acréscimos, mercado cabeceou para as redes, mas o gol foi invalidado pelo VAR. Só que, aos 55, saiu o gol da virada do fogão. Matheus Nascimento enfiou, Kaique pegou a sobra na raça, deu um toque antes do goleiro e Hugo pegou a sobra. O jogo terminou depois dos 60 minutos, com direito a pancadaria. O Internacional não soube perder, mas teve que engolir. Aqui é o gigante Botafogo. Esse foi nosso pós-jogo dessa épica vitória do glorioso dentro do Beira Rio. Comenta aí embaixo como foi a emoção de vocês nesse jogaço. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like, para motivar a gente a produzir cada vez mais conteúdos. Um abraço e até o próximo vídeo.